Empresário que bateu carro de luxo em nove veículos em BH é liberado após pagamento de fiança. Ele conseguiu pagar a fiança 11 dias depois da justiça definir o valor. O homem de 72 anos ainda atropelou um lavador de carros, agrediu a proprietária de um dos veículos atingidos e ameaçou policiais. Assista agora em Últimas Notícias. O empresário Moacir Carvalho de Oliveira Filho, de 72 anos, foi liberado do Centro de Remanejamento do Sistema Prisional, Sereis, do bairro Gameleira, na região oeste de Belo Horizonte. De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, SEJUS, ele foi solto por volta das 20h30 desta sexta-feira, primeiro. A saída do empresário ocorreu 12 dias após a prisão e só foi possível devido ao pagamento da fiança definida pela justiça, em valor superior a R$ 121 mil. A informação foi divulgada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Teota MG, que expediu o alvará de soltura dele. Moacir Carvalho de Oliveira Filho dirigia um carro de luxo, quando perdeu o controle da direção e atingiu nove veículos na região centro-sul da capital. Ele também atropelou um lavador de carros, agrediu a proprietária de um dos carros atingidos e ameaçou policiais. A defesa do empresário entrou com um recurso, tentando diminuir o valor fixado para a fiança. Outras medidas cautelares foram determinas, veja a lista abaixo. As condições foram fixadas no dia 21 de março durante uma audiência de custódia. No entanto, a defesa do idoso recorreu alegando penura econômica. Ela apresentou extratos bancários de cartões de créditos para demonstrar que o motorista não tinha condições de pagar a fiança. O advogado também argumentou sobre a saúde mental do motorista. Um laudo médico-psiquiátrico, comprovando que o suspeito possui transtorno afetivo bipolar e faz uso de medicamentos controlados, necessitando de constantes cuidados médicos, foi juntado ao processo. No entanto, a juíza Sabrina da Cunhaladeira, da vara de inquéritos de Belo Horizonte, após analisar o pedido, disse que não há fatos novos que justificassem o reexame da questão, já decidida na central de flagrantes. O G1 entrou em contato com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, Sejus, por volta das três horas e aguarda retorno com o posicionamento. Veja quais são as medidas cautelares. O caso aconteceu no dia 19 de março, no bairro Cidade Jardim, região centro-sul de Belo Horizonte. O carro de luxo, que custa entre R$ 455 mil e R$ 500 mil, bateu na rua Bernardo Mascarenhas e com o impacto uma roda dianteira foi arrancada e a frente da poste ficou destruída. Houve vazamento de óleo na pista. De acordo com a Polícia Militar, PM, além de bater nos carros, o idoso atropelou uma pessoa, que foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU. Ele ainda agrediu uma mulher, proprietária de um dos veículos atingidos, e também fez ameaças aos policiais e à população. Na sede do DETRAN, de acordo com a Polícia Militar, Moacir precisou ser algemado após insultar, ameaçar e tentar agredir os oficiais. Moacir chamou os policiais de incompetentes, disse que conhecia o presidente da Polícia Militar, cargo que não existe, e que pagaria para matá-los, que já tinha matado 11 e que 13 não fariam diferença. Ele tentou ainda quebrar o computador que o policial estava redigindo o boletim de ocorrência e ainda tirou uma garrafa de refrigerante contra o oficial. Um advogado e um médico chegaram ao local para acompanhar e amparar o empresário. Nesse domingo, 20, a Polícia Civil informou que o empresário foi preso e encaminhado ao sistema prisional por influência de álcool, lesão corporal, ameaça, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, desacato e vias de fato. Legenda Adriana Zanotto